E aí minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria! Bem-vindo ao canal História Chico Hits. E hoje eu trago um novo hit do Chico pra você sobre o Congresso de Viena. Vamos cantar? É o seguinte... Música No Congresso de Viena buscão dar a proteção ao modelo absoluto, antigo regime então. Foi criada a Santa Aliança, uma organização para garantir a ordem e evitar revolução. Espero que tenha gostado. Não esquece de deixar o teu like e um comentário. E segue o Chico lá no Instagram, História Chico Hits. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!